Em Cabo Frio, Bidu acerta esse chutaço e deixa o Friburguense na frente da Cabo Friense. Tete começa a virada e depois cruza certinho para Alex. Cabo Friense 2 a 1. O empate vem chorado. Sérgio Gomes e Jones chutam. A bola bate em João Paulo e entra. O experiente Sorato, com estilo, desempata para Cabo Friense. Anderson, meio sem querer, faz o quarto. No segundo tempo, linha de passe com João Vitor, Alex e Sorato quem marca. Cabo Friense 5, Friburguense 2.